O caminhão carregado de papelão e recicláveis já vinha chamando a atenção de outros motoristas que passavam pela avenida Anhanguera. E tombou, quase atingindo um carro que passava ao lado. A carga de recicláveis veio de Rio Verde e estava prestes a ser entregue. É papelão, né? Vai chacoalhando, ela entortou e virou. Segundo o caminhoneiro, era a primeira vez que ele vinha entregar esse tipo de carga aqui em Goiânia. E o peso do material está em torno de 10 mil quilos. Mas não teria sido este o problema, já que o caminhão suporta até mais que isso. A questão é a altura da carga que estava muito grande. E neste ponto em que aconteceu o acidente, aqui na Praça do Palmito, no Jardim Novo Mundo, a pista é um pouco inclinada para a esquerda e vem após uma curva. Fatores que podem ter favorecido o tombamento. Agora o dono da carga está vindo aí para arrumar o guicho, arrumar uma empiadeira e o caminhão para poder passar a carga no outro caminhão. Agentes da SMT ajudaram a organizar o trânsito, que ficou bastante congestionado. Obrigado. Obrigado.